Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um amaciante para toalha de banho. Ele é um pouco mais diferente do que o amaciante normal, para as roupas normal. Pessoal, a toalha de banho a gente tem que lavar, pelo menos eu faço assim com a minha. Eu lavo com sabão líquido, nunca pode lavar com sabão em pó. Se vocês tiverem só sabão em pó na casa, então vocês deluem o sabão em pó em água morna para colocar na máquina. É assim que eu lavo e depois para repassar, eu nunca ponho o amaciante com o fortesizum, que na hora ele fica bom, mas depois ele endurece a toalha. Conforme você vai usando no banheiro, ele vai ficando com aquele cheirinho de cachorro moiado, ele fica estranho. Então, eu lavo minhas falhas separadas das outras roupas e eu lavo desse jeito, diferente na hora de colocar o amaciante. É esse amaciante que eu vou fazer aqui agora. Pessoal, aqui tem um litro de água, eu vou colocar uma colher de bicarbonato sólido. Vou mexer. E vamos reservar aqui. Nessa outra panela aqui, tem dois litros de água, temperatura ambiente. Vou colocar duas colheres de amido de milho. Duas colheres de sopa bem cheias de amido de milho. Na água ainda fria, sem ligar o fogo. A gente vai mexer bem aqui, para dissolver bem, para depois ligar o fogo. Porque o que acontece? Se colocar ele na água quente ou com o fogo ligado, ele vai empelotar tudo o nosso amido de milho. Pessoal, esse amido de milho aqui, para receita, é o mais barato. Que é de quilo, assim, ele vem 500 gramas. Ele é bem mais barato do que a maizena mesmo, de caixinha. Não tem necessidade de ficar pagando mais caro para fazer receita. Receita, assim, de produto de limpeza. Agora, depois de diluído bem, a gente vai acender o fogo e continuar mexendo. Continuar mexendo até ele engrossar e virar um mingau. Amido de milho, pessoal, ele é muito bom para amaciar as toalhas de banho. Ele é ótimo, é um ótimo amaciante. Vou ficar mexendo aqui, a hora que ele estiver em ponto de mingau. Eu volto para mostrar para vocês, senão vai demorar demais e vai ficar um vídeo muito comprido. Pessoal, já ferveu o nosso amido de milho. Ele já está certinho, assim, já ficou nesse tipo transparente, assim. Agora, a gente vai despejar dentro da bacia. Agora, eu vou colocar nessa bacia aqui. Esse é o ponto dele mesmo, não pode ficar muito grosso. Pessoal, aqui, ó, tem um litro de condicionador. Por que que está aqui que está dando um litro? É porque eu fui tirando um pouco de cada vidro, porque a gente vai usando e vai trocando os condicionadores. Vai deixar um pouco num vidro, um pouco no outro, um pouco no outro. Aí, foi juntando tudo dessa quantia aqui. Então, eu vou colocar aqui. Pode ser qualquer tipo de condicionador, pode ser também um creme de cabelo. Agora, que essa medida aqui já deu um litro, vocês vão medir um litro também. Agora, dá certo, por que a gente já vai dissolver ele também aqui nesse amido aqui que já está fervendo. Ele já vai dissolver melhor também. Vou colocar também, pessoal, um litro de vinagre branco de álcool. Que o vinagre branco de álcool, que ele dá maciez para as toalhas. Pessoal, eu quando eu não tenho essa mistura feita aqui, quando eu não tenho o meu amaciante de toalha pronto, que eu vou lavar as toalhas, eu só misturo o vinagre branco de álcool com cola. É só esse aqui que eu faço de amaciante, quando eu não tenho o meu amaciante, porque eu estou com pressa. Vou despejear com a outra mão, porque essa aqui está difícil. Despejeando e mexendo bem. O vinagre branco de álcool, ele dá 750 ml. Despejei tudo do vidro de vinagre branco de álcool, ele continua consistente. Agora eu vou despejar aqui, ó, um litro de água com uma colher de bicarbonato de sódio. Ele vai espumar por causa do álcool, mas é normal. Aqui o álcool com o bicarbonato, ele levanta a espuma. Mas, agora é só esperar abaixar a espuma aqui, pra gente colocar, é... Pra gente colocar a essência e colocar um corante. Pode ser a essência de sua preferência, tá, pessoal? Ao menos, colocar amaciante. Um amaciante, não. Abaixou a espuma, ele continua bem consistente. Agora eu vou pôr corante aqui, eu vou pôr corante rosa, comestível. Pode pôr corante aqui, é pra... Que é pra produto de limpeza mesmo. Ele tá bem consistente, tá ótimo. Se não quiser pôr corante, nem precisa, é opcional. Tô pondo pra ele ficar mais bonito na forma. Vou colocar a essência. A essência que eu vou colocar é da koala, é de talco. Mas, pode colocar qual vocês quiserem. Qual for da sua preferência, pode ser um outro tipo de essência também. É que eu gosto muito da de talco, tá? É muito gostoso. Eu uso muito a talco e a floral. Que esse aqui gruda na toalha, fica ótimo o cheiro. Pode colocar a gosto, não tem a quantidade certa. Eu coloco bastante, porque eu quero que fique bem cheiroso na toalha. Bem cheiroso e bem macio. E depois, pessoal, seca a sombra e não passe a ferro. Aí, na primeira lavada, vocês não vão ver a diferença. Mas, a partir da terceira, quarta lavada, ela já muda bastante. Já fica bem fofinha as toalhas. Ficou assim, nossa amaciante pra toalha. Ficou bem consistente. Ficou bem cheiroso. Ficou ótimo. Foi isso aí, então, pessoal. O resultado do nosso amaciante pra toalha. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueçam de ativar o sininho pra receber a notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.